é que apesar dos 20 anos, continuamos a manter a mesma motivação, o mesmo interesse em que haja uma aprendizagem, uma transmissão de conhecimento, partilha, inovação dos temas mais relevantes para a ecologia nacional. Desde o início, inicialmente participei como assistente e desde há uns anos como Stephen Committee, sempre vindo desta reunião como um ponto de evolução, um ponto de partilha de experiências e de inovação. E é isso que é o nosso compromisso. De certa forma, o que a ecologia vai tendo e a importância que todos que trabalhamos na área vamos sentindo é no facto da incidência que tem que ter vindo a aumentar. E, portanto, hoje em dia cada vez temos mais doentes e, felizmente, em paralelo, também cada vez temos mais alternativas terapêuticas. Ou seja, as armas terapêuticas que tínhamos há uns anos atrás não têm nada a ver, felizmente, com aquilo que temos hoje. E, portanto, este crescimento em conhecimento tem beneficiado também o crescimento que temos tido nos nossos doentes oncológicos. O que é que isto significa também? Cada vez mais quem trabalha nesta área tem que ter um esforço de se atualizar, porque, felizmente, há uma inovação. Por outro lado, cada vez mais temos mais trabalho e também nossa disponibilidade para assistir-me nas reuniões científicas temos a noção que vai sendo menor. E o que é que nós tentamos um bocadinho neste congresso é ver um equilíbrio entre a informação que tentamos transmitir, sobretudo quais são os avanços desde o último ano, de certa forma também para rentabilizarmos, quer o tempo dos oncologistas, quer em geral. Nós tentamos também que seja uma reunião, e isso é outra coisa que eu podia destacar, tentamos que seja verdadeiramente uma reunião multidisciplinar, além de oncologistas médicos, que costuma ser a maior parte da assistência, nós tentamos também sempre envolver outras especialidades que fazem parte do tratamento do vento oncológico, seja a radioterapia, seja a cirurgia, seja o caso da gastroenterologia, no caso dos doenças digestivos, seja a hematologia. E é dessa multidisciplinaridade e dessa partida de conhecimentos que tem sido, tem feito com que a reunião tenha também crescido e tenha mais uma audiência, chamemos-nos assim, mais abrangente. Eu acho que também é outra coisa de destaque que sobe, é tentar sempre dar a oportunidade às novas gerações, aos novos oncologistas de participarem. E, portanto, temos tido sempre uma parte dedicada a pós, quer dizer, à apresentação de comunicações orais, porque faz parte do crescimento dos jovens oncologistas, e também até nas pessoas que são convidadas para apresentar os temas, tentamos sempre incluir a nova geração, novos especialistas, porque também faz parte dos ideais dos encontros, promover essa partilha e esse crescimento.